Música Sou Aguinaldo, sou o forçamento do fato que com a sua esposa você estava trabalhando, né? O seu irmão que chegou dando essa notícia. Com certeza. E a sua esposa, tinha algum problema psicológico, alguma coisa assim? Não, que eu lembro não. Não? Não. Ela teve depressão pós-parto quando o filho nasceu, seu filho? Não, saiba não. Quando você saiu de casa, estava tranquilo? O menino, tinha algum ferimento, alguma coisa assim? Não, ele estava tranquilo. Até eu olhei de manhã cedo. Eu despedi o dele para o trabalho? Foi para o trabalho, todos os dias eu fazia isso. Todos os dias? Todos os dias. Ela acabou confessando para o delegado que teria agredido o menino, parece que perdeu a cabeça, coisa assim. Você acredita nessa hipótese mesmo que ele bateu no seu filho? Rapaz, o negócio é tipo falar com você, na verdade, a gente está trabalhando, pode ter acontecido isso, porque a gente está trabalhando, o governo foi avisar para mim, mas pode ter acontecido esse fato, na verdade, não tem detalhes. Ela tomava algum remédio controlado, coisa assim? Não. Tinha algum problema de nervo, você ficava assim, um pouco nervosa? Não, não via não. É o primeiro filho do senhor, né? É com ela, é. Você tem mais filhos? Tem quatro. Eu fiquei sabendo que o seu esposo foi assassinado? Foi, o ano passado foi em 2014. É. Aqui mesmo em Pabra? Foi em Pabra mesmo. Quem fez isso, está preso? Todos os dois estão presos. Todos os dois. Tá. Por que fizeram isso com o seu esposo? Ah, foi... Não sei se informar, né, qual o problema do crime que aconteceu. Tá certo. Só, Guinaldo, antes de eu tirar a força, porque o senhor perdeu um menino assim, perdeu a esposa já há um tempo atrás. Como é que você tem uma religião fêmica? Ah, eu sou católico, né? Então, a gente tá... Tá hoje, agora, a gente tem que levantar as mãos pro céu, né, e ter com conforto, né, porque agora não adianta mais ficar chorando, né, porque, felizmente, foi uma perda muito grande, né? Então, tá difícil pra gente superar tudo que foi perdido, né? Você já conversou com ela? Não, não conversei e... Não tem jeito de conversar. Você acha que nem vai conseguir encarar ela frente a frente? Não, 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 porque ela tá... Ah, fica difícil, né, então, deixar como está mesmo. Deixa a justiça fazer as coisas. É, Deus cobra a coisa certa, né, porque, pra mim, só Deus vai tomar conta agora, sabe o que vai fazer. É difícil, né, pegar uma criancinha assim, porque o senhor foi buscar o corpo no ML ontem? Foi, mas eu fui, com certeza. Situação terrível. Muito machucado, né? Ah, muito machucado. Cheguei do trabalho com essa notícia e tive que partir, fui lá no ML, nós chegamos aqui à noite. Você nem acreditou, né, esse palagnado? Mano, você teve que ver o estado? Com certeza, eu tive que ver pra decreditar o fato que aconteceu, senão eu não acreditaria nunca. Então, ficou muito difícil, né.